Play 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 Clareaberto igual esse Não tem Clareaberto igual esse Não tem Quer ficar com o dente de pé? Passa e espermota O que é ficar com o pente de gode? Quer ficar com o pente de gode? O que é ficar com o pente de gode? Índio come jota, índio come jota Índio come jota, índio come jota, índio come jota Índio come jota, índio come jota, índio come jota Índio come jota, índio come jota, índio come jota